Olha, infelizmente, hoje em dia, todos nós somos sujeitos a sermos vítimas de crimes virtuais. Inclusive, com montagens na internet, você deve ter visto falar, né? E já ouviu falar em deepfake. Essa é uma tecnologia perigosa, inclusive. E que tá dando dor de cabeça pra muita gente. Então, nós vamos saber mais sobre ela com a ajuda do jornalista, que é a repórter do Tecmundo, especialista em cybercrime. Boa noite, Felipe Paião. Você tá bom, meu velho? Boa noite, Rony. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Tamo junto. Ai, ai, ai. Eu tive um colega de turma lá na Força Aérea, eu fui cadete, aviador, chamado Paião. Ah, meu pai, ele é militar, é Paião também. Minha família é Savioli, também é militar. Ah, é? Mas o seu pai era da aeronáutica também, não? Não, acredito que seja um tio meu. Ah, tá, possível. Também é a família inteira. Legal. E eu que lhe mandei pro outro lado. Tá, tá. E na minha família não tinha ninguém, eu também não segui, quer dizer... Aham. Tamo na mesma. Felipe, a gente tem presenciado diversas polêmicas envolvendo personalidade, né? Em vídeos fake. Muitas vezes esses vídeos são tão impressionantes, tão realistas, eu diria, e que são feitos com esse aplicativo, né? Que eu tava falando aí que eu não conheço, que é o Deepfake. Como é que funciona o Deepfake? É, o Deepfake, ele é um software, né? Uma ferramenta que reúne vários códigos em Python, que é uma linguagem de código, né? De programação, que ele permite que a pessoa consiga, por meio de inteligência artificial e machine learning, ele permite que a pessoa consiga colocar o rosto de algum famoso ou de algum político em um outro vídeo pré-feito ou feito anteriormente, né? Então, ele consegue ser totalmente manipulado por meio desse software, desse programa e tá pegando em tudo que é lugar hoje, né? Meu Deus do céu, eu sei que isso vai pôr em xeque, com toda certeza, a utilização de fotos, de vídeos, que são muitas vezes provas em casos de crimes, né? Porque vai ser fake. E agora? E é tão... É impecavelmente bem feito, né? É, é muito bem feito. Tem alguns detalhes que você consegue ainda perceber que alguma coisa não tá certa ali, mas ele ainda é uma ferramenta que não foi muito democratizada, né? Sei. Ainda é meio caro pra você conseguir usar. Você precisa de uma placa de vídeo muito boa, você precisa de um computador muito bom. Então, é uma coisa que, assim, se for usado pra crime ou pra alguma coisa mais pesada, a pessoa precisa de um planejamento muito bom antes pra conseguir fazer... Ah, tá, tá. Isso daí, né? E usa a inteligência artificial, você falou? Usa, é. Como assim? A inteligência artificial, ela permite que o Soto, ele vá aprendendo, assim, é um treino. Ele pega um, por exemplo, esse nosso vídeo aqui conversando e pega um vídeo seu dando outra entrevista. Ele consegue cruzar essas imagens e ele aprende os seus trejeitos, aí ele mistura isso e faz um vídeo novo, faz um terceiro vídeo por meio dos seus trejeitos. Meu Deus do céu! É. Tanto que, recentemente, eles fizeram um vídeo muito bacana, faz uns dois anos, acho até, do Obama. Eles pegaram um ator, que eu não lembro qual, norte-americano, falando e um vídeo do Obama fazendo um discurso. Eles conseguiram unir esses dois vídeos e pegaram a imagem do Obama falando o discurso desse ator, né? É bem bacana. Agora, como é que são criados esses deepfakes? É, então, é dessa maneira. A pessoa que tem interesse em fazer isso, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o vídeo, o ator ou atriz que ela quer replicar. Aí, a partir disso... É esse vídeo que eu comentava mesmo. Você pode ver o... A boca do ator, esse vídeo daqui é o original. E o daqui do meu lado é o falso. Então, esse Obama é falso? Isso, esse Obama aqui é falso. Mas uma das técnicas que você... É que esse vídeo tá muito bem feito. Foi muito bem produzido. Mas 90% dos deepfakes, você consegue matar que é falso por causa da sobrancelha. Eles não piscam. Esse, ele dá algumas piscadas. Você ainda consegue... Foi extremamente bem feito. Mas 90% você não saca porque eles não piscam. Então, você consegue ter alguma coisa estranha aí. Ai, que interessante. Então, isso é muito novo ainda. Tá começando a ser estudado, tá começando a ser democratizado ainda. O perigo é daqui uns 5 anos. Quando a ferramenta tiver mais acessível. Ai, gente do céu. Agora, eu vi que é possível falsificar a imagem, mas áudio também. É, então, o áudio também. Mas o áudio é por um outro software, que é recente também, que chama Deep Voice. Ou Voice Deep, eu não lembro agora direito. Que ele faz basicamente a mesma coisa, por meio de Machine Learning e Inteligência Artificial. Ele mapeia as nuances da voz e, roboticamente, ele cria um áudio diferente do que você fala. Meu Deus. Bom, não, olhada. A gente tem aí. Tem aí. Esse é o Deep Fake. Esse não é o Deep Voice. Mas também é importante. E o que você deve saber é que, thanks to the affordable care, a inteligência artificial é a inteligência artificial pegando as nuances do rosto. Aí ele piscou. É, então, ele piscou porque esse foi extremamente bem feito. Se eu não me engano, não é certeza disso que eu vou afirmar. Foi feito por uma universidade esse vídeo. Então, eles passaram muito tempo trabalhando. Mas, por exemplo, você na sua casa com um notebook barato, você não consegue fazer isso. Com um computador que você não investiu muito, você também não consegue fazer isso. Você precisa investir um pouco mais para conseguir mexer com esse tipo de ferramenta. Então, é essa questão. Ela é perigosa até certo ponto. Ela é perigosa para figuras grandes. Que alguém por trás pode querer investir e fazer algo assim. Meu Deus. O que é mais possível fazer, o Deep Fake? Olha, por exemplo, ele pode ajudar muito o estúdio de cinema. Você pode pegar um dublê e colocar o rosto do ator do dublê mais para frente. Vai economizar bastante dinheiro. Claro que vai. Olha aí. É, então. Vire um dançarino? Como assim? A gente pode colocar, por exemplo... Fred Asterra dançando com a tua cara. Exatamente. Exatamente. Meu Deus do céu. Dublados melhores. É, até agora a gente está vendo como, infelizmente, a tecnologia normalmente é muito usada para o mal, né? É. Então, a gente está vendo, por exemplo, muito filme pornográfico com atriz famosa, consolidada. Eles pegam o rosto da atriz e colocam também. Essa aqui é pornografia de vingança? Não, pornografia de vingança é diferente. É, gente, é quando o relacionamento termina e o namorado divulga as fotos íntimas da mulher na internet. Isso é crime e dá cadeia. Mas todo mundo faz do mesmo jeito. Faz, infelizmente, né? Quer dizer, lei tem, né? Mas ninguém vai... Lei tem, né? É, como muita coisa. Ai, Deus do céu. Reconhecer. Quer dizer, um leigo, não você. Um leigo como eu. Reconhecer que aquilo... Está estranho. É, é um deepfake, uma coisa que não está... É, então dá. Além da piscada do olho que você falou... A piscada do olho que você pega 90% dos vídeos. E se você assistir o vídeo numa tela de boa resolução, você ainda consegue sacar que tem alguma coisa estranha ali, que tem algum encaixe que não ficou muito bom. E principalmente é o movimento da boca. O movimento da boca ainda não é 100% natural. A gente está acostumado, eu converso com você, a gente vê a boca e consegue sacar. Quando você vê o vídeo, você fala, meu, tem alguma coisa errada aí. Então você consegue sacar. O perigo real do deepfake é quando esses vídeos começarem a chegar no smartphone e o pessoal começar a receber no WhatsApp. Então, por exemplo, a gente vai receber um vídeo de algum político falando alguma coisa e o pessoal vai ver no WhatsApp, porque a qualidade do vídeo já não é muito bom. Aí você não vai conseguir ver essas nuances. E com essa história de fake news, de tudo mais que vem acontecendo, se a pessoa pegar esse vídeo, ela pode ser que ela acredite e aí pode vir as maiores barbaridades do mundo, né? Meu Deus do céu. É um cenário para se tomar cuidado e precisa ser muito divulgado isso. Porque como as fake news, os golpes de phishing que acontecem na internet via WhatsApp, muito, isso precisa ser divulgado, comentado, porque senão as pessoas vão cair no impacto. Você sabe, Felipe, mesmo as coisas sendo as mais verdadeiras possíveis, eu procuro checar. Isso é muito bom. Porque não é possível, né? Não. Tanta fake news, meu Deus do céu. É um absurdo. Bom, com tanto poder nas mãos, um cara desse, imagina. Eu acho que a questão de ética, ela deveria ser levada em consideração. Porque além dos riscos, né? O programa pode ser também benéfico de alguma forma. Sim. Você pode fazer alguma coisa que possa ajudar. Sim. É, então, essa questão de ajudar os cinemas, por exemplo, a indústria cinematográfica é muito legal. E você pode, por exemplo, também fazer vídeos para o bem com esses deepfakes, né? Você não precisa só gravar coisas ruins. Você pode, por exemplo, você está num lugar, algum artista, algum político está num lugar longe, você pega um dublê de corpo, grava e consegue fazer algo para aquela região, para alguma coisa especializada, né? Legal isso. É. Mas as utilizações ainda estão se abrindo ainda. É, porque é uma coisa embrionária, né? Mais que eu vou dizer. É assustador. Tanto que nasceu de fóruns de internet, né? Isso daí. Não foi uma empresa que desenvolveu. Foi um cara X num fórum que chama Reddit, que ele começou com isso daí. Eu vou dizer uma coisa. Isso é assustador. É. O movimento labial é perfeito. É perfeito. É perfeito. Eu sou um dinossauro. Pode ter certeza disso, né? Bom, querido, eu quero agradecer muito a sua presença e me lembrar, né, da família Paião, que eu tive esse amigo, que é meu amigo, que está vivo também e tal, que foi aviador comigo na Força Aérea, né? E você, que é jornalista, repórter do Tecmundo, especialista em cibercrime, ó, é só mandar para ele, que ele vai dizer se é verdade ou não. Obrigado, Vipi. Obrigado. Um abraço a você. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço.